Interrompe aqui só um pouquinho a nossa entrevista, pra saber como é que vão funcionar as feiras livres nessa semana de feriadão. A repórter Ana Paula Araújo está com a representante da Prefeitura, não é isso Ana Paula? É, mas como as feiras livres começam nesse horário assim bem cedinho, todas vão começar a funcionar na quarta-feira, dia do jogo. Mas com a partida ao meio dia e meia, será que vai, essa feira vai continuar por muito tempo ou não? Bem, a determinação da Prefeitura é que o horário seja normal, né? Quer dizer, até uma hora da tarde, mas o consumidor deve prestar atenção e usar o bom senso, né? E um pouquinho mais cedo, porque os próprios feirantes devem começar a sair mais cedo pra poder assistir o jogo também, que eles merecem também, né? E nos outros dias dos jogos, como é que vai ser? O horário também é normal, a determinação da Prefeitura é de funcionamento normal, até porque os outros jogos começam às quatro horas da tarde, né? Então o funcionamento vai perfeitamente até uma hora. Você quer dizer, em havendo algum jogo mais cedo, é bom vir com antecedência na feira? Ah, com certeza, porque os feirantes também são filhos de Deus e brasileiros, né? Então devem também querer sair mais cedo, mas o consumidor pode aproveitar numa boa de manhã e fazer as suas compras. Voltando um pouquinho a essa semana, quinta-feira, Corpus Christi, como é que vai ser o funcionamento das feiras? Também, determinação da Prefeitura, também um funcionamento normal. E com relação aos produtos, pra dar uma dica pro consumidor, o que que tá bom de comprar agora, o que que não tá? É, o que você pode fazer essa semana, até pra aproveitar o espírito de Copa do Mundo, né? E como é calmante, você fazer uma saladinha de alface e um suco de maracujá, verde e amarelo também. Os preços tão bons, né? Ok, Márcio. Torceria, até.